A Embrapa busca parceiros para a produção e comercialização de mudas do maracujá Pérola do Cerrado, uma nova espécie que é resultado de 20 anos de pesquisa. Um maracujá diferente. Mesmo maduro, conserva a cor verde. E por dentro, a polpa farta esconde algumas qualidades únicas desse fruto. Não é à toa que foi batizado de Pérola do Cerrado. Ele serve para consumir natura, ou seja, você parte e come direto. Ele serve para processamento industrial, então a polpa serve para utilizar para fazer sucos, mousses, sorvetes. Ele tem um potencial ornamental, porque dá uma flor branca muito bonita e dá uma ramificação muito densa, que permite sombreamento. E a última aptidão são as características funcionais da polpa. Então é uma polpa muito rica em antioxidantes, principalmente flavonoides, poliaminas, que traz benefícios para a saúde. O pesquisador conta que foram 20 anos de estudos de melhoramento genético até chegar a esse resultado. Tantas qualidades do maracujá Pérola tem atraído produtores de todo o país e conquistado cada vez mais os consumidores. Eu vou até experimentar agora para ver se é doce mesmo. Está aprovado. É um azedinho doce próprio para o consumo in natura. E com a crescente demanda, a Embrapa resolveu licenciar mais produtores de mudas desse novo Tesouro do Cerrado. Deucliciano é um dos primeiros produtores de mudas do maracujá Pérola licenciado pela Embrapa. Há um ano, vende em média mil mudas por mês para todas as regiões do país. Ele destaca que a qualidade do fruto vai além do sabor. É um material excelente, de boa qualidade, com bom retorno para o produtor rural, devido a ela ser um material mais resistente a doenças, pragas. Por ser mais resistente a doenças e pragas, esse maracujá também se adapta bem ao sistema orgânico. Para o analista da Embrapa, o licenciamento ainda agrega mais valor ao produto. E a parceria com os agricultores ajuda a disseminar essa novidade no mercado. A parceria público-privada é de fundamental importância, porque para que esse maracujá silvestre chegue até esse produtor final, a gente precisa realmente dessa capilaridade que os viveristas, ou seja, esses produtores de mudas, terão em várias regiões do Brasil. E também para desenvolver esse mercado. A Embrapa fez esse material de pesquisa que demorou muito tempo. Agora a gente precisa realmente desses passeios licenciados pra nos ajudar a disponibilizar esse material. O lucro da comercialização do maracujá Pérola é dividido entre o produtor e também com a Embrapa. O prazo para pedir o licenciamento para a produção das mudas vai até o dia 30 de outubro. Mais informações sobre o maracujá Pérola no endereço que você vê aí na tela.